O nosso objectivo é fazer o live mais longo, sempre, no CCP. Opa! O primeiro, o primeiro, o primeiro live stream de maratonas de felicidade. Chegaste a ir alguma? Aquelas noites da felicidade que era de Pai Tássico da manhã. Não. Maratonas, maratonas, não é? Lembras disso? Lembro, perfeitamente. Imagina, isso era, foi quase o ponto em que a publicidade podia ter entrado para a cultura popular portuguesa. E tiveste o programa de televisão e o programa do Edson e não sei quê, mas isso desapareceu. Eu acho que as pessoas nessa altura ligavam aí nessa... Olha, mas agora pegando numa coisa que não tem nada a ver, que é exatamente esse formato e, assim, nós vamos sempre aqui picar um bocadinho na questão do design também, porque o design é sempre visto de uma forma muito séria, às vezes, assim, muito... pá, até eu diria um bocadinho austeira, sabes? Tipo assim, uma coisa que é tipo, tem que estar muito sério e muito chateado para falar de design. E na publicidade também dá uma maneira para ter um bocadinho o encanto que tinha nesses tempos. o que é que achas que é? Achas que se fala mal e não é falar mal as neiras? Não se fala da melhor forma quando se fala em publicidade e design e outras áreas da criatividade? Ou seja, tinha-se que encontrar aqui um outro formato para se falar nas coisas que são, pá, mesmo interessantes porque, na verdade, as pessoas, de uma forma anónima e pública, gostam de ser surpreendidas. Gostam quando um anúncio é bem feito ou quando há uma experiência de marca bem feita. Tens o caso do Hugo Vega ou outros casos que as pessoas partilham e gostam, etc. Eram noites... Como é que é? Público e devoradores. Ah, ok. Mas achas que falta aqui um host que apresente isto da melhor forma? Achas que é uma questão de formato? Achas que é desinteresse? Acho que também, nessa altura, a minha parte da publicidade eram filmes, sabes? E eu acho que, nessa altura, os filmes que tu vias na televisão eram filmes que tinham conceito? Ou eram filmes que te emocionavam e te faziam chorar? Ou eram filmes que te faziam rir? E hoje em dia, pelo menos, ouve, eu não estou muito por dentro da publicidade portuguesa, mas quando vou a Portugal e vou conversando por frequência com os meus filhos, os gêmeos, moram no Rio. Génios. 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 E sempre que eu ligo a tua visão, eu acho que a publicidade portuguesa, pelo menos o que tu vês nos blogs publicitários, parece tudo a mesma coisa. Assim, tipo, uns copies muito bonitos, sabes? Parece uns manifestos filmados. Então, era aquilo que, mais ou menos monólogos de marcas a falar com os consumidores e não sei se os consumidores estão muito interessados, sabes, em interagir com coisas muito poéticas de manifestos umbilicais de marcas a falar sobre elas, sabes? Mas, de repente, estive a usar nas alturas em que liguei a revisão. Mas tem a ideia que é muito, sabes, pouca ideia. Em Espanha é a mesma coisa. Daí eu estou a falar com um amigo meu, que me disse, a publicidade espanhola é exatamente a mesma coisa. São filmes super bem filmados, super bonitos, mas que não têm um conceito, não têm uma ideia, sabes? Não têm uma atenção, não têm um insight. São marcas a falar delas próprias e eu acho... Uma coisa, fazendo um bocadinho a extensão desse tema, como é que a data entra na equação do lado do cliente e do lado das agências? Tu que estás no mercado mais maduro nesse sentido. Ou seja, a entrada das... As métricas, não é? Sim. Medição. Daquilo que são as consultoras, na criatividade e a credibilidade das consultoras, a data naquilo que é a leitura e interação com base no clique e a base no tempo permanente nas coisas. Como é que isso também afeta aquilo que é o desenvolvimento de uma ideia? Depende do cliente. Há clientes. Lá está. É como os estudos do mercado. É a mesma coisa. Os estudos do mercado basicamente... Eu acho que a pesquisa do mercado é essencial. Sabes? Tu estudas bem o mercado e fazes testes de produto e não sei o que. Agora, testar as ideias antes de elas irem para o ar eu acho péssimo e não conheço um bom exemplo de ideias que sejam testadas e que tenham dado campanhas que tenham sido espetacular. E acho que a data acaba por... No outro dia vi um post de uma ação que era exatamente sobre a data. A data pode ser super útil, mas ao mesmo tempo, numa última instância, tu vais ter que usar o teu instinto de saber se faz sentido ou não. Saber se aquilo é fixe e se vai interagir ou não. E a data é o oposto. Eu acho que devemos usar a data e usar as informações que fazem sentido, mas acaba o ser humano tem que ter a última palavra. E isso tem a ver com o nosso instinto. Tem a ver com aquela coisa que às vezes nós pensamos que é um pormenor, mas acaba por ser um pormenor, que é esta questão da intuição. Há alguma coisa que te diz em ti que é aquilo e que muitas vezes, às vezes toda a gente da tua volta nega que é aquilo, que até se calhar não acreditam e quase que existe ali uma pressão para que a coisa não aconteça, mas há alguma coisa que tens em ti que acredita que aquilo vai acontecer e que vai dar certo. Mas esta questão da intuição é muito humana, não é? Não há métricas, não há ambições, não há nada que te possa dizer. Nada. É quando estás a entrevistar ou estás a entrevistar alguém. Tu sabes que se vais querer contratar aquela pessoa ou se vais querer ir para aquele lugar, baseado na tua instinto, podes te ter enganado e às vezes enganas. Mas, sabes, eu na última, as decisões que eu tomei na minha carreira e de ideias que aprovo não sei o quê, o meu instinto é o que tem a última palavra, sabes? Acho super importante nos briefings termos toda a informação à nossa disposição, porque isso obviamente vai levar a melhores briefings, a melhores campanhas e isso. Mas acho que quando estás a decidir se vais para aqui ou se vais para ali ou se contratas este ou aquele ou se aprovas esta ou outra ideia, acho que é o teu instinto que acabo de falar. Olha, e assim uma pergunta meia curiosidade, existe alguma marca ou alguma pessoa que tu tens assim aquele desejo que gostavas de trabalhar, tipo, que achavas que trabalhando com aquela pessoa, e eu não digo muitas vezes só do lado cliente, também pode ser de alguém da parte, imagina, como se fosse uma colaboração, que sentisses que se fizesse uma coisa com alguém ia ser incrível, sabes? Porque eu acho que aqui há uma coisa que é, claramente, há sempre aqui uma questão que é resposta a um briefing ou resposta a um desafio ou um projeto. Mas depois, eu acho que também dá uma maneira, há sempre aqui uma intenção de poderes partilhar a tua visão com alguém que tu admiras ou que tu achavas que ia, pá, que ia resultar. Tens isso, ou seja, ou do lado do cliente ou de uma pessoa do cliente ou de algum criativo ou de alguma agência? Da parte das marcas, há sempre os criativos que dizem, ah, adorava trabalhar para a Nike ou para a Adidas ou para a Coca-Cola, não sei o quê. E eu, sinceramente, acho que se trabalhares para essas marcas, elas vão ter problemas como nas outras marcas, percebes? Obviamente que as admiro porque elas fazem um trabalho... São marcas que são baseadas, principalmente a Nike, em criatividade desde que nasceram. mas eu acredito ou pelo menos quero acreditar que tu consegues fazer bom trabalho com qualquer cliente, sabes? Tive ótimos clientes em Portugal e o exemplo da Simaltopal, sabes? Clientes que arriscaram e que estiveram do nosso lado. E outros clientes da Vodafone e mais. Bons clientes no Brasil, bons clientes aqui e maus e péssimos também aqui. Talvez em Espanha tenha sido o lugar onde eu conheci os piores clientes, os mais chatos. Porquê? Interferiam muito ou não? Interferiam. É uma mentalidade um bocadinho diferente. Parecida com a nossa, mas como tem mais dinheiro... Mais irritante, portanto. Fala um alto! Mas há uma pessoa que... Há uma marca que eu sou obcecado pelo que eles fazem, que é a Patagónia. Adoro, sabe? Desde a sua criação e... Nem sei se eles trabalham com alguma agência, mas acho que... Nós entramos numa fase, desde que o Trump vinha às eleições, que as marcas começaram a assumir papéis políticos para o bem ou para o mal. A Patagónia é assim. Ai que fez com o Capernic, ou a Patagónia que agora escreveu... Nas etiquetas não foi? Take these assholes out, ou não sei o que, nas etiquetas, sabes? Para o bem ou para o mal, acho que as marcas têm que ter um papel ativo, sabes? Essa dimensão política das marcas também é mesmo interessante, porque também... Ou seja, são as marcas que têm essa dimensão política, são as agências que incutem ou podem incutir essa dimensão política nas marcas. Ou seja, as marcas normalmente tentam falar para captar a maior parte do público possível, mas não tomam partido absolutamente nada em termos decisivos. Tu achas que uma agência pode fazer esse papel pela marca? Pode sensibilizar uma marca para segmentar também o seu papel na sociedade? Acho que pode. Mas há marcas, ouve, que não se querem envolver politicamente e isso tem que ser respeitado, percebes? Mas há outras marcas que a sua... Por exemplo, a Patagónia, desde a sua existência, é preservar a vida no planeta Terra, sabes? E o que acontece é que se o Trump ganha mais uma vez... Sabes? A poluição... Subtrais acendimentos ao planeta rápido, não é? É... É péssimo para o planeta, por isso o ativismo deles faz sentido. Agora, respondendo à tua pergunta sobre criativos, ou há um criativo com o que eu nunca trabalhei, e ele já não trabalha em publicidade, mas que para mim é o antes e depois da publicidade, que é o Alex Bogosky, da Crispin Porter, sabes? Eu sigo no LinkedIn e, pá, acho que é uma pessoa completamente brilhante e que mudou... Eu, quando eu comecei a publicidade, havia televisão, print, outdoor e rádio. E depois chegou o Alex Bogosky e os gajos que estavam na Crispin e eles mudaram... A publicidade que nós, hoje em dia, se aproxima muito mais do entretenimento... Foram eles que a criaram. A ativação, o guerrilha e não sei o quê. Foi tudo obra daqueles senhores, sabes? De... Sabe? E se leva a mais uma pergunta que eu acho que é giro para perceber também como é que o mercado funciona, que é... Como é que é... Tantas competências e tantos putos que tu tens de ter... Exatamente o que estávamos a dizer, não há tanta segmentação em relação aos canais. Em relação aos outputs, não há print, não há televisão, a mídia mudou, tudo mudou. Esta miscelânea de outputs e de derivações e de formatos, como é que se trabalha uma campanha global a partir dessa esquizofrenia que é todos estes outputs que tens de ter? E como é que tu mantens essa linha no meio dessa conclusão toda que é redes sociais, mídias, PRs e... Como é que se consegue alimentar todos estes eixos? Aí também depende da... Ou, eu acho que procurar os insights que sejam universais, insights que sejam humanos e que não sejam um insight que só funciona nos Estados Unidos ou num insight que só funciona em Portugal, que quando eu trabalhava em Portugal eu sentia que às vezes as ideias não... não viajavam, as ideias portuguesas que eram muito baseadas em insights muito locais. O que não tem problema nenhum, sabes? Mas, por exemplo, num país pequeno, tu... Sabes, não dá para exportar uma ideia que seja baseada num... Sim. Num insight local. E quando tu faz ideias que são baseadas em insights humanos e insights universais, é mais fácil... Ou, porque não estão dependentes de religião, ou de clima, ou seja do que for, é mais fácil tu exportares a ideia. E depois, claro, em relação aos mídias, há quem goste de fazer coisas, como eles chamam aqui, que é matching luggage, que é fazer os visuais todos iguais, o copy todo igual. Sim. Ou fazer coisas que fazem sentido para o Instagram Store, que faz parte do mesmo conceito, do mesmo insight, mas que a expressão que tem em televisão é diferente da expressão que tem no site, ou diferente da expressão que tem no Mac, sabes? Depende, acho que depende. Não há... Imagina, alguém com um bem pronto como tu, que vem de uma escola mais, diria... Ou seja, a base é mais... Ou seja, trabalhaste de uma forma mais tradicional. Como é que o digital tem impacto em ti? Ou seja, já... O digital entra naquele que é o teu mindset de criatividade? Ou... Como é que isso acontece? O coding, não. Eu não percebo nada. Não, eu não consigo. Mas... A tua ideia vai até ao digital? Não percebes? Vai, 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 vai. Vai, vai. Super, super. E... O que é que eu tinha a dizer? Vai, vai... E desde que vim para os Estados Unidos, as ideias passam sempre pelo digital. Desde... Há sete anos, a maior parte das ideias que fiz tem sempre uma componente digital. Sempre. E aqui... Ou... Eu acho que... O nível de distribuição é muito evoluído da UPS, FedEx e não sei o que. As pessoas compram online... Ou... Tudo. Sabes? Podes comprar um carro online, se quiseres. E vêm te entregar o carro à porta de casa. Sabes? Existe... Acabaram de lançar agora esta marca. Nós até fizemos um pitch para a competência deles. Que chama-se Caravana. Caravana. Que é... Não tem vendedores automóveis. Percebes? Tu entras no site. Eles têm uma loja. Uma loja não. Que é um... Imagina... Um silo-auto. De... Transparente. Com... Sei lá... 500 carros. E tu vais lá. E aqui uma máquina de motibanco. Estás a ver? Uma vending machine de carros. Uma vending machine de carros. Mas... O grande componente desta marca é... É... É venda online. A Jackie tem uma cena que é... Chama-se Rent to Runaway. Ela paga um X por mês. E escolhe a roupa que quer. Todos os dias pode trocar de roupa. Pode escolher não sei quantas roupas. Tudo online. O Z contou-me. O grande Z contou-me isso. E eu fiz estupefacto. Porque achei isso brilhante. É brilhante. É brilhante. Brilhante. E tu vês aqui. Aqui em Nova York. Pá. Todas as casas. Vês lá. O saquinho do Rent to Runaway. Pá. Tem para homem e tem para mulher. E são roupas de designer. Pagas um X. Pá. E tu não precisas de comprar roupa para ti. Porque... Spotify de roupa. Não é? Olha. Mas isto leva a outra pergunta. Que é uma coisa mais... Pá. É sempre um exercício de imaginação. Que acho que... Que é... Primeiro. O que é que te imaginas a fazer daqui a uns anos. Não é? Ou seja... Primeiro há uma questão que é... Se te consideras um publicitário. Ou neste momento é... Ou seja... Esta questão do criativo. E do... Barra publicitário. Criativo. Barra designer. Criativo. Sabes... No fundo estes tags todos que se criam. Hoje a tua abrangência de trabalho. É uma coisa um bocado estranha. Porque há quase aqui um retrocesso. Porque dado momento na história. Houve uma especialização daquilo que tu fazias. Não é? No determinado ponto. Só fazias uma coisa. E hoje estamos a voltar um bocadinho outra vez. Ao exercício que é... O criativo que no fundo... Tem que ter aqui várias competências. Desde a direção da arte. Ou de uma direção criativa. Ou de uma visão em relação ao trabalho que está a desenvolver. E também em relação àquilo que neste momento... A publicidade se calhar já não é... O publicitário de há 20 anos atrás. Não tem nada a ver com os números de suporte. Nada. Por isso hoje tem que se calhar entender muito mais linguagens. O criativo hoje. Seja da origem de design. Ou de publicidade. Ou de fotografia. Etc. Todos nós acabamos por ser muito bem criativos nesse aspecto. Tendem a mudar um bocadinho estes paradigmas do que fazem. Mas o que é que tu imaginas um bocado no futuro? Primeiro. Tu no futuro. Ou seja. Te imaginas a fazer exatamente a mesma coisa. Ou uma evolução daquilo que estás a fazer. Mas como é que será no futuro? E como é que será o nível... No fundo tipo. O que é que vemos hoje no futuro? É um bocado estranho? É. Pensar nisso. E como eu nunca planeei as coisas. É uma coisa que me causa imensa ansiedade. Sabe? Primeiro. Há futuro. Eu acho. Eu acho. Que vou trabalhar em publicidade por bons largos anos. Porque amo publicidade. Adoro publicidade. E gosto. Sabes. De ter começado a ver três meios de televisão, rádio e não sei o que. E depois. Cada vez. Cada ano que passa. Ou. Há uma parte. Acho que as pessoas agora com a pandemia. Trabalhar de casa. E com mais medos. E as coisas mais corporativas. E não sei o que. É que se está a atravessar isso. Do politicamente correto. De coisas muito corporativas. E não sei o que. E essa parte é muito chata. E eu acho que acaba por afetar negativamente a ideia. E o que acaba por sair. É. Mas por outro lado. Acho que. É uma coisa tão estimulante. Sabes. Para mim. Qualquer briefing. É como se estivesse a receber o primeiro briefing. Recebi. No Guild. Que era. Aqueles cartazes de olá. Sabes. Por os preços. Ao pé dos lados. Foi o meu primeiro briefing. Foi. E acertaste? Enganei o meu final. Enganei o meu final. Enganei o meu final. Enganei o meu final. Enganei. Exato. Mas é. Fá. Sou completamente apaixonado. Acho que só. Sendo apaixonado. Por publicidade. É que conseguimos durar. Durar nesta. Nesta. Porque. Porque é cada vez mais. Ou. Coisas mais corporativas. E não sei o que. É cada vez mais. Às vezes torna-se muito chato. Meu. Muito chato. Fazer uma boa ideia. É. Tens que lutar. 500 vezes. Percebes. Contra. Contra. Contra estes medos. E não sei o que. Mas depois quando vês a ideia feita. É a melhor coisa que há. E quando vês as pessoas. A falarem da ideia. A partilharem isso. E ter impacto. Na vida das pessoas. Ou seja. Não fazer a ideia. Só porque é fixe. Para a agência. Olha. Só para acabar. João. Os teus. Cinco trabalhos. Que tu achas que. Pá. Que. Se tivesse que fazer o best off. Ou aqueles que tu achas. Não é best off. Se calhar. Os que gostas mais. Até para ali ser minúsculo. Mas se calhar. Ajuda a fazer flashback. Ao João da Yank. Ao João da Yank. Neste momento. A casa deste senhor. Top 5. De certeza. Immortal Fans. Gun Shop. Também. Deixa eu ver mais. A campanha. A campanha do Eram Milhões. Que fizemos. Na Thompson. Aqui nunca ganhou prémio. Mas eu acho que o conceito era altamente. Sabes. Do criar excêntricos. Todas as. Todas as. Semanas. Que ainda hoje. Hoje em dia usam. Acho que as execuções que fizemos. Não eram boas. Sabes. Não tinham carro nenhum. Mas. Mas essa campanha. Sabe. Lançar o Eram Milhões. Em Portugal. E aquele conceito. Que ainda hoje. Isso é uma ideia longa duração. Isso é um exemplo. Com o João Oliveira. Com o Tiago Cruz. Com o Barrote. Com o Tomás Meier. Ou. Acho que. Essa estratégia foi muito fixe. E eu. Adorava. Adorava esse conceito. E continuo a achar o conceito altamente. Tenho pena que não tivéssemos. Que na altura fôssemos. Mais meninos. E não tivéssemos. Sabes. Feito craft. De boas ideias. Dramatizar o conceito de excêntricos. De uma forma diferente. Não é que fosse mal. Mas. Mas. Acho que. Podia ter. Ter sido. Ter sido. Mais coisa. Olha. Isso é. Falta. 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 também é se... Tu sabes quando estás... Vais atrás de uma boa ideia, sabes que vais ter imensos problemas. E essa parte cita-me, sabes? Nós aqui acontece-nos que é... Pá, eu acho que as pessoas não imaginam. Assim, tudo tem a sua proporção, não é? E estamos a falar de um estudo pequeno. Pá, saímos tudo do corpo, tipo... Estás a pensar numa coisa fora da caixa, és tu que tens de ir à produção, és tu que tens de acompanhar, és tu que tens de telefonar, não sei o quê. Sim, mas as pessoas veem a monta, veem o resultado final, não percebem o que é que foi preciso para chegar ali. E as pessoas... E também aplicares da tua vida pessoal, percebes? Claro. Tá, eu vou para férias ou não. Pá, tenho calls todos os dias, percebes? Em vez de estar na piscina com os meus filhos, estou a ter um call, como ainda agora estava em Portugal, estava de férias, estava a ter calls à meia-noite, percebes? E estava de férias. Pá, que acaba por ter esse lado... Pá, mas tu escolheres uma ou duas coisas muito importantes que tens de estar envolvido nas tuas férias, pá, e não te envolvas nas coisas todas, acho que acabas por ter um bom balanço e acho que consegues... Não é tão mal. Olha, achas que... Há uma coisa que nós aqui também falamos muitas vezes, que é, estás a fazer um projeto, alivias um bocadinho a questão da pressão na execução, no que é que é que seja, mas na verdade o trabalho vai ser avaliado pelo que as pessoas veem. Tipo, não há desculpas, não há tive pouco tempo, tive pouco budget, o fornecedor falhou, a gráfica não fez banho, etc. E isso é sempre muito... Pá, é quase como se tivesse uma uma corrida de 10 mil metros ou uma maratona e tu ali na meta caíces. Sabe? Se te espalhasse... Acaba como esteve. Pá, acaba como... Espalhasse e não chegas à meta, ou pelo menos chegas à meta tudo é machucado e não exatamente como aquilo mercias. Isso é uma coisa que é difícil de convencer as equipas, ou seja, nunca... Pá, senti que, na verdade, tu vais sempre ser avaliado pelo que tu estás a apresentar, não provavelmente pelo processo que tu construíste até ali. Quase, não é? Era aquilo que falávamos há um bocado, sabes? Às vezes as pessoas não acreditam, porque nunca foi feito, sabes? E aí tens... A Susana usa essa expressão muitas vezes, que é aquele tocador de flauta que atrai os ratinhos todos, sabes? Ah, sim, sim, sim. E tens de ter esse poder de tocar a flauta mesmo... Enquantamento. Então faças a mínima ideia de como é que vai acabar a história, mas a pessoa tem que acreditar em ti, sabes? Eu até vi... Não sei se vocês viram um documentário do Spielberg sobre o tubarão. Pá, que mais vezes, eu não faço a mínima ideia se aquilo vai dar certo ou errado. Pá, mas estão 100 pessoas na minha equipa a acreditar em mim. Que amanhã... Não, não, que ele sabe. Pá, exatamente. Às vezes dá certo e outras vezes dá errado, sabes? Sim. Mas acho que faz parte. Também estava ouvindo na salinha alguém que... Ah, o Fernando Meirelles a dizer que estava a fazer um filme e também tudo ocorreu mal e que o gajo tinha 100 figurantes num estado em que as luzes tinham todas abaixo e por terem que subcarregado o sistema de iluminação que deitaram a luz abaixo no distrito todo e que o gajo afastou-se um bocado e disse pá, que é gay, não vou mais ser alusador na vida de publicidade. E o gajo era... Eu ouvi-te essa história na podcast da salinha e ele está, tem um episódio lá na salinha que é altamente, que ele começou assim... Completamente, espetacular. Ah, é espetacular. Espetacular. É muito fixe. E ele diz, eu afastei-me e pensei pá, pronto, não vou fazer isto mais na vida mas tinha 100 e tal pessoas à minha espera pá, e aquilo tinha que sair. Portanto, estava toda a gente a achar que eu era o gajo o mais resiliente de todos se eu estava lá atrás a chorar na depressão. É tudo mesmo pela minha vida e as é que queria assistir no dia seguinte. Pá, e eu acho que é... Não, mas a parte das grandes ideias e tudo ou que estão recheadas de falhança até chegar ao sucesso, não é? Claro. Todas elas. Olha, e agora... Olha, duas perguntas finais. Uma é o que dizem os teus olhos. É um clássico, estou a brincar. Olha, que é tipo um pouquinho este lado fora da criatividade como é que foi? Como é que é esta questão das cidades? Estás de Porto, Lisboa, Madrid, São Paulo, Nova Iorque pá, como é que é esta experiência de vida? Tipo, sentes muitas diferenças? Sentes... É fixe? Pá, espírito do Porto sempre. Seja onde viva, pá o espírito do Porto, sempre. E eu acho que esse espírito que nós temos pá, mais mitras mais puções e não sei o que, sabe? Porque temos a segunda cidade pá, e queremos provar que trabalhamos e não sei o que. Acho que isso acaba por nos dar alguma vantagem, sabes? Quando tens... Sabe, quando não tens tudo, sabes? Tipo, como as pessoas em rua achem com tudo à disposição, sabes? E nós temos que ir atrás das coisas e isso faz parte do nosso crescimento com pessoas e acho que acaba por nos dar uma vantagem quando trabalhas em cidades maiores. Por exemplo, em Nova Iorque as pessoas já têm tudo, sabes? E nós vindo de um país mais pequeno acho que nos dá... acho que dá bastante vantagem. Adoro Nova Iorque, adoro. É aqui a cidade onde eu me identifico mais. Sabes, é mega inspirador. Agora está a atravessar uma fase horrível e a cidade que nunca dorme fecha às 11 horas agora. Fecha. E vês lojas pintadas com grafito. Parece que os anos 80 só ainda não vi gente que dança a break dance. Percebes? Está aí o Spike Lee a fazer cenas. Por todo, o Spike Lee é dois porteirões da minha casa daqui. Que fixe. É muito fixe, porque às vezes está lá à porta. E uma vez, olha, com o criativo com o que eu trabalho, com o Filipe estava um amigo meu brasileiro que conhece o Spike Lee e o Filipe falou ah, queres vir jantar com o Spike Lee? Eu disse, pô... O que é que é? Exato. O que é que vai? O que é que vai ser? Pizza? Não quero. Não, fomos jantar a um restaurante num hotel. Mas foste com ele? Fui, fui, fui. Eu, o Filipe, meu amigo e dois brasileiros. Olha, igual, o gajo é fixe, é bacana. O gajo é muito fixe. É muito fixe. É. É como tu o vês, sabes? Tipo, sem filtro. Claro. Sem filtro. Completamente. Ah pá, foi. Foi fixe. E São Paulo? São Paulo é a ajudação total? Pá, São Paulo é altamente... Acho que para nós que estamos habituados a poder sair à rua à meia-noite ou às três da manhã ou seja o que for, é complicado. Houve. Porque eu, felizmente, pá, deu-me ao Brasil tudo, tipo, processo profissional, os meus filhos, os gênios nasceram lá. Mas, a história de não te sentir seguro, sabes? Eu tinha, pá, dois, os dois pais de dois amigos muito chegados foram mortos. o pai da Luciana foi morto que roubaram, pá, os bandidos queriam roubar um relógio e o pai do Bruno, que era o meu copo e também, pá, o senhor tinha uma fazenda, descobriu que o caseiro andava a roubar gado, pá, o caseiro matou ele e o irmão deste meu amigo. Pá, e sabes de histórias de gente que é raptada, pá, a maior parte dos meus amigos já foram raptados. Pá, e isso acaba, como tu ouves histórias de gente que perde, e não são coisas que tu veas na televisão, sabes? E isso acaba porque, sabes, que não te sentiste seguro, sabes? Para alguém que não estava e que não cresceu com isso, acho que isso acabou de se evitar. É, pá, acho São Paulo uma cidade espetacular com gente espetacular, sabes? Com os melhores criativos do mundo, melhores restaurantes, pá, sempre, pá, fiz amigos, já tinha muitos amigos de São Paulo, pá, mas tenho ótimas recordações da cidade, das pessoas e tudo. Agora, a história da violência é uma coisa que, pá, perguntas-me, que vais voltar a morar em São Paulo, eu acho que não, sabes? É uma cidade que, apesar de adorar, essa história da violência não, sabes? Não... E onde é que morarias a seguir, se não fosse em Nova Iorque? Seis uma cidade feitixa, não é? Pá, eu adoro Lisboa, isso fica, isso fica, quem é do Porto, vai ficar... Eu sou do Porto, pá, mas acho que Lisboa, pá, uma cidade mais bonita que o Porto, sabes? A luz de Lisboa, pá, morei 15 anos em Lisboa também, sabes? pá, até há mais diversidade, há mais coisas a acontecer, sabes? Há... É... Eu sinto o espírito do Porto, mas como cidade, acho que Lisboa, uma cidade, pá, das capitais da Europa mais bonitas. Eu acho que há aqui uma coisa, uma realidade que mudou, que é mesmo Porto em relação a Lisboa, que há uma emancipação do Porto em relação a Lisboa, que a todos os livros... O que é que estás é que és um traidor. Não fales nada. Mas esta emancipação do Porto em relação a Lisboa, eu acho que é extremamente positivo para o Porto, porque havia uma certa tendência de injustiçado, sabes? Tipo de que as coisas não... O Porto não era melhor por causa de Lisboa e por causa do Governo Central e isso tudo. Pai, deixa de ter algumas coisas, Vês isso, de um espírito de Pinta Costa. Porquê que o Porto hoje em dia não é maior que o Benfica? Pá, porque ele criou essa coisa dos injustiçados. Eu não sei o que é, é uma gasolina que nos faz andar, mas ao mesmo tempo acaba por não ser uma maneira... É uma marra, não é? Eu acho que é uma marra. Eu acho que dá uma forma... Justiça, mas que sabe a arte, sabes? Sim, sim. E eu acho que dá uma marra, dá uma forma, esta emancipação do Porto tem a ver um bocadinho com esta atenção dedicada ao mundo e não propriamente a nível nacional. Ou seja, o Porto hoje comunica diretamente com Berlim, com Londres, com qualquer cidade no mundo e não existe esta questão de quase a ponta aérea via Lisboa. e eu acho que não é ao acaso e não é uma questão partidária nem política nem nada, mas o Rui Moreira foi determinante nesse aspecto. Ou seja, há aqui uma questão de libertação... Acho o Rui Moreira das figuras... Admiro imenso, admiro imenso... Ainda escrevi aquela história do portismo que ele falou, sabes? Eu senti, eu morrei em Lisboa e senti o portismo quando diziam Ah, você é do Norte, você é lá do Norte, o lá do Norte vinha com... É o Valente Loureiro que pinta com... Ninguém entende a nossa irritação com essa coisa do lado Norte. É uma irritação. É preconceito. É preconceito. É um preconceito horrível que nunca foi falado, percebes? E ele está carregado de razão, percebes? Eu acho que o Rui Moreira como líder e sabes, e... acho super inteligente, acho que é uma pessoa que não está amarrada a nenhum partido nem a nenhuma agenda, percebes? O partido dele é o Porto, ponto, percebes? E a identidade do Porto, ponto, que eu acho bem fixe. Sim, sim, sim. Não, acho que tudo ajudou, ou seja, esta questão de teres uma cidade mais bem apresentada, mais bem definida, que fala melhor e fala mais alto, mais focada, sim. E acho que, de alguma forma, mudou aqui um bocadinho o cenário, sabes? Porque hoje, mesmo que tens muitas agências, ou neste caso, empresas do Porto, estão a trabalhar para fora, portanto, agora para Berlim, para Nova Iorque, para qualquer lado do mundo, e não existe esta questão de teres aqui um colete de esforços amarrado e que não sei que a cidade possa evoluir por causa disso, mas não há aqui uma questão de esforços amarrado. Vocês são um exemplo disso? Vocês são um exemplo disso? O R2, o Arturializar, o Arturializar, sim. A Farfetch. O Eduardo Ares, tipo, todas essas pessoas que... Muita gente abriu caminho para outras pessoas poderem... A arquitetura no Porto, tipo, a fotografia, a ilustração, dá uma forma, sempre vestir um bocadinho a cidade aqui de uma certa independência e de uma linguagem muito autoral, muito própria, que eu acho que, neste momento, em nível de contexto internacional, é um dos fatores mais importantes e que o Porto, de uma forma mais genuína, pode exportar. Ou seja, é intrínseco, tem a ver com a própria cidade. Mas pronto, mas isto é uma parte em relação ao Porto, em relação a Lisboa. Mas nós não temos... Nós estamos do Porto e gostamos de ir nesse Lisboa, estamos meses às vezes em Lisboa, temos muitos pontos em Lisboa. E estamos em Lisboa, Lisboa é uma cidade incrível para morar, é verdade. Mas eu admiro-vos bastante porque vocês fizeram uma coisa que eu não fiz. Eu fui para Lisboa porque lá é que estavam as oportunidades e vocês fizeram a vossa coisa no Porto e isso aí eu acho que é melhor de qualquer frente. Mas dois de nós fomos para Lisboa para aprender um bocadinho. Mas acho que é preciso ter um bocado, como estava a dizer, cultura de mercado e cultura e alguma, como dizem os brasileiros, aprendizado daquilo onde dá e onde atuas, não é? Que é... Se tu não sabes as regras do jogo, não sabes como podes movimentar, não sabes como é que podes trabalhar e criar também alguma cultura do teu... Nesse caso, do teu estúdio, da tua empresa, pá, estás muito maniatado porque estás preso, não é? Eu acho que tens, mais que tudo, tens que ter mundo. E eu acho que, apesar de estar no Porto, estava a brincar com o Veio na altura, está a dizer que nós queríamos ser uma espécie de Binary Canyon de Portland, que era, que é esta coisa do, o facto de estarmos no Porto ou noutra cidade qualquer, não é, não é inib, não é nenhuma, nenhum tampão, o facto de poderes desenvolver um trabalho competente e reconhecer interacionalmente. Eu acho que essa é grande mais-valia da, 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 do, pá, de facto, temos esta, esta nova forma a trabalhar, que não exige presença, não exige reuniões presenciais, pá, mas que é exigente do ponto de vista daquilo que é o output de trabalho e a competência daquilo que é, pá, que tu produzes, não é? Pronto, por isso podes regressar ao Porto que aqui há espaço, sabes? Tipo, aqui na Pacifica também há um espacinho para ti, mandas o currículo, opa, eu até pensei em comprar uma casa no Porto, sabes? Porque, ainda podes comprar? Primeiro podes comprar. as minhas, as minhas raízes estão aí, percebes? Não, mas não, e, 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 o fotógrafo Frederico Martins, meu, que tem um trabalho de particular, sabe? E, e, e é, e é uma pessoa impecável também. Há imensa gente talentosa. Pá, mas, eu acho que isso agora, agora, fazendo o político é muito correto, mas não deixa de ser verdade. E o Gijinho, o Gijinho está amazeado aí. O grande Gijinho. Gijinho. Mas vamos fazer um projeto com ele, por acaso. Mas, em relação a Portugal, eu acho que temos imenso talento. Existe aqui, há uma falta, a falta de, às vezes, de ordem, um bocadinho de disciplina, nas coisas que fazemos, mas acho que Portugal tem imenso potencial. Mas há muito coração ainda, que eu acho que é ótimo, não é? Que ainda há muita, há muita coisa para, há muita vontade, e eu acho que há, que há caminho a fazer, e eu acho que a gente tem essa consciência de que não estamos num, pá, estamos num processo, é uma evolução. Eu acho que esse sentido é... E Portugal está num momento altamente, ainda agora foi, morar para Lisboa, com a família, é um criativo, pá, topo mundial, trabalhando na Cristina Porta há muitos anos. Pá, e através do Nuno Ferreira, que é, que trabalha aqui nos Estados Unidos, pá, e que é ótimo, apresentou-nos em junho e disse, ah, esse meu amigo Paulo e ele querem morar para Lisboa, e, pá, porque conheço várias pessoas que estão, pá, criativos da Anomaly, deste, daquilo, não sei o quê, da Mada, que estão a trabalhar desde Lisboa, pá, e eu disse, olha, acho altamente, não dependas do, do, dos clientes portugueses por causa do salário, percebes, pá, porque não, aí, sabes, não, se tu tivesse um cliente, não, se tu tivesse um cliente americano, se conseguísse um lugar, esta em uma agência, ele já foi, ele foi para Lisboa, me deu-se, está nos apartamentos produzidos, pá, é um gajo altamente, pá, e está a adorar, matriculou os filhos no British, e não sei o quê, e, pá, e ele disse, sabes, tipo, as empresas techs, as startups, e não sei o quê, pá, e o gajo foi para Lisboa, está a morar lá, e quer fazer a agência dele, pá, a base em Lisboa, a agência é daqui de Nova Iorque, percebes, mas trabalhar entre Lisboa e Nova Iorque, que era, seria o meu sonho, para te responder à tua pergunta, que era, ou onde a seguir, era estar entre Portugal e os Estados Unidos, percebes, isso, isso é, o que eu gostaria mesmo, e espero um dia conseguir, é, e qual é que era, era um formato, era uma agência pequena, multi, ou era uma agência para crescer, e para ter mais, pode ser uma agência pequena, ou uma, ou ser diretor criativo regional, percebes, tipo, de Europa, sabes, que não, que tu não precisas ir ao escritório, possas, viajar, sabes, o global CEO da Mother, vive em Lisboa, percebes, e o, o diretor criativo regional da, 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 da Iang, está baseada na, na República Checa, percebes, por isso, João, para acabarmos, vou só fazer um grande desafio final, que é, onde é que tomavas o pequeno almoço no Porto, onde é que almoçavas em Lisboa, onde é que lanchavas em São Paulo, e onde é que jantavas em Nova Iorque, assim tens uma espécie de, de roteiro do Coutinho, está toda a gente de caneta na mão e bloco, já para escrever isso, se quiseres nós ajudamos muito, a Inha da Foz, a Inha da Foz, grandes graças, melhores graças, pá, e gente simpaticíssima, aliás, quando eu vou ao Porto, pá, eu fui, eu nasci na Avenida Bovista, fui criado na pasteleira, pá, e, a minha mãe, a minha mãe mudou-se para a pasteleira, quando os meus pais separaram, e, pá, mas sempre, eu fiz a minha vida ali na Foz, Foz, pasteleira, percebe? Então estás ali entre a Rainha da Foz e a Paparoca, não é? É, exato, ou a Ribeiro, a Ribeira do Lisboa, e Augusto, o Augusto, e, o Augusto, maravilha, e, pronto, Rainha da Foz, depois almoço em Lisboa, pá, o Café Buenos Aires, pá, tinhas-me de ter perguntado, no jantar em Lisboa, porque é o Café Buenos Aires, é onde eu ia, é? As primeiras vezes que eu ia, que o Filo de Lisboa, fui várias vezes jantar a Buenos Aires, e adorava. Pai, é o meu restaurante favorito, no mundo, certo? Porque sou amigo dos stores também, e, pá, adoro a comida, adoro, adoro tudo naquele restaurante, lanchar em São Paulo, isso pode dizer que você pode jantar, a padoca, que eles chamam padoca padaria, da Ogilvy, não sei se o Hugo falou também, mas era um clássico, era tipo um restaurante, uma cantina, na cave da agência, pá, mas tinha um açaí, que era uma maravilha, percebes? Lancho lá, e jantar em Nova Iorque, talvez, olha, no restaurante onde eu vou, vou sexta-feira lá jantar, no S Village, que era onde eu morava, chama-se Don Engie, é um restaurante italiano, que, pá, que é ótimo, e adoro, adoro ele. Olha, na nossa parte, fiquês convidado a vir ao Salto ao Muro, aqui a Matezinhos, pá, que é o nosso centro favorito. O meu pai adora o Salto ao Muro, e gosto muito do, como é que se chama aquele restaurante em parafita, o Alberto, o Júlio, ah, tem assim o nome, António, 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 olha, o último fiel do Salto ao Muro, que nós conseguimos fidelizar, foi o Miguel Coimbra, que agora, à sexta-feira, quer fazer reuniões no Porto, para comer o rosto de couro. Portanto, já temos aqui fieis, e a Rita Barbosa também, portanto, estamos aqui a tentar fidelizar o pessoal do Júlio, se não vêm para cá morar, vêm para cá comer. E uma coisa que eu adoro, é quando me pergunto, ah, mas você tem a pronúncia do Porto, depois tenho, e faço questão, já não moro no Porto há 25 anos. pá, mas faço questão de manter a minha pronúncia, por sério? Sim, sim, sim. que é usar as palavras do vocabulário. Claro, adaptas, não é? Sim. Adaptas? Com o nosso sotaque, com o sotaque português, mas, por exemplo, o Fred sempre tentou falar com o sotaque brasileiro, percebes? E era apanhado. É. Exato. Olha, para acabarmos, não sei se tens aí desse lado, não tem, não tem, muito cedo, está na minha finança, já percebi. Tem, pá, claro que tem, tem na cozinha, adoro, adoro o porto, óbvio. Mas olha, um porto, me dizia o Veiga, marca os momentos importantes da nossa vida, e assim que as coisas devem acabar, sempre com um porto, um porto de honra. Olha, e obrigado pela conversa, que foi muito boa. Obrigado, pá, adorei, adorei, e uma honra, pá. A honra é nossa. Pá, honra e muito orgulho. É um prazer enorme falar com vocês, não é? Um grande prazer, pá, um grande abraço. Tchau. Tchau. Atua.